E aí galera do canal, quem é inscrito, quem vai ver o vídeo, então eu vou tá continuando agora com o que eu vou dizer. Então bora lá, vamos lá. Ficou muito mal, houve muita pancada, né? O cara não dá muita, não dá muito frio. Não dá muito frio, não dá muito frio. Templo é o cara, e o cara tem no meu carro, o senhor não dá muito frio. E aí galera, o cara nem reage. O que é que? Se eu derrubar, duas duas coisas estão iguais. E eu acho que, a exigência é iguais. Deixa eu ver aqui Não Eu já errei Isso é o cara Sim O cara não está aqui Ele nem me tocou direito Essa foi a segunda luta Esquipar Esquipir Então galera, eu já vou deixar avisado aqui Se você curte o conteúdo Se você Se você curte games Você já deixa o seu like Se inscreve no canal E se inscreve também No canal dos meus parceiros E o Yuki Que é o Indie Games É o Yuki Você não esquece de passar lá Que tem muito conteúdo lá do bão Beleza Só deixa eu continuar Aqui vamos para o Sasuke agora Que viadinho aqui Vamos lutar contra o Orochi Mas... 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 E... Mas... Ok, eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Orochimaru, eu sei que você está entendendo. Pega-se! Orochimaru... Vou falar pra você que esse negócio tá muito fácil, velho, tá muito estranho, tá fácil mais. Agora foi mais... Na luta do ar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí G1 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 Ah, cara, bom bota. Ah, 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 bom bota. Ja, bom bota. Ah. Ah. Ah, bom bota. Ah. Ah, bom bota. E aí, bem, aqui eu vou. Amém. 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 Ah tá. Vou pegar com o Sasuke agora. Ah tá. E aí O torneiro ligou mas voltou o normal. Outra batalha aqui. Batalha que deve ser boa. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Morreu? Não, morre agora. Morra! Morreu. Só acho que tá muito fácil aqui. Agora vamos pra próxima. Vamos pra próxima que eu quero treta aqui na... Só... isso aqui é aquela treta aqui. Agora abri mais aqui. Vou pegar isso aqui. Acho que não tinha. Hum... Mas eu peço aqui com o Naruto. O campo de batalha dos garotos... Parte 2. Os garotos do campo de batalha... Tanto faz. É isso aí, galera. Vamos lá. Vai apanhar de todos. Não. Que coisa... É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.